E a situação dos prédios abandonados nas cidades é uma preocupação. Na maioria das vezes, eles acabam sendo ocupados. Em Rio Preto, a situação não é tão grave quanto na capital paulista, mas existe. O que poderia ser feito para que esses locais possam ser reaproveitados? É o que você vai ver na reportagem. Bem no centro da cidade, em uma das ruas de maior movimento em Rio Preto, fica este imóvel fechado. Aqui, já funcionou uma agência bancária federal. Mas há alguns anos, o prédio está assim, sujo e incomodando quem passa nas proximidades. Um lugar como esse, fechado, numa cidade como Rio Preto, não era para estar fechado um prédio desse. No centro da cidade, abandonado, fechado, é uma pena. A tragédia que aconteceu no começo do mês em São Paulo, chamou a atenção para o perigo dos prédios sem uso, espalhados por todo o Brasil. E muitos destes locais poderiam ter uma destinação, inclusive de habitação social, trazendo as pessoas para morarem de novo no centro das cidades, e não nas periferias, como tem acontecido. O centro da cidade tem tudo. Tem água, tem luz, esgoto, transporte, tem emprego, tem serviços, tem comércio. Então, o ideal seria que houvesse uma política de volta à ocupação do centro. De acordo com a ENCOP, Empresa Municipal de Construções Populares, o déficit habitacional em Rio Preto é hoje de 15 mil moradias. E apesar de não serem comuns casos de ocupação de moradores de rua em prédios abandonados, essa situação pode acontecer e preocupa as autoridades. Em Presidente Prudente, um incêndio de grandes proporções destruiu um prédio público desocupado, que com frequência era invadido por moradores de rua e usuários de droga. Por sorte, ninguém estava no local no momento em que o fogo começou. Mas situações como esta evidenciam o tamanho do problema. Todo cuidado é pouco com a rede elétrica. As pessoas, proprietários de imóveis, comerciantes, industriais, devem proceder a uma manutenção periódica das instalações elétricas e sempre contratar pessoas especializadas. Em Rio Preto, medidas preventivas estão sendo estudadas e elaboradas. Para garantir que o atendimento às vítimas, em caso de tragédia ou desastre, seja o mais pronto e eficaz possível. Como defesa civil, nós temos que antever essas situações para que não sejamos pegos de surpresa e não saibamos como proceder diante de um quadro diferente, onde quando não há plano, orientação, pode-se levar ao caos. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.